Música Paz e bem, hoje dia 27, dar-se a início aqui em nossa fraternidade São Boaventura em Rondinha O Encontro de Guardiães, Coordenadores e Paragos da Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil E para melhor manter você bem informado, nós entrevistamos o responsável pelos encontros aqui em nossa fraternidade Confira Frei João, nós sabemos que a nossa casa veio passando por algumas reformas, tanto em questão de estrutura Isso tudo para melhor acolher os encontros, as formações e os retiros que acontecem aqui na nossa fraternidade O senhor pode nos falar um pouco como foi esse processo de restauro, tanto estrutura como espiritual também, né? Assim como a fraternidade local e provincial está em contínua reforma, em contínua construção Também a nossa casa, por ser uma grande casa, exige reformas contínuas Isso nós estamos fazendo dentro das nossas possibilidades E ultimamente nós investimos um pouco mais aqui no Salão São Boaventura Melhorando a nossa infraestrutura com cadeiras novas, ar-condicionado Nova aparelhagem de som, vídeo Enfim, melhoramos a infraestrutura do Salão para melhor atendermos, não somente os encontros da província Quando realizados aqui na nossa fraternidade, mas também a todos os grupos que escolhem a nossa fraternidade Para fazer o seu encontro de formação Você falou do Salão São Boaventura, inclusive é esse o Salão no qual nós estamos E que vai então ser inaugurado com essa reunião dos guardiães que vai acontecer e que se inicia logo E qual seria assim o objetivo, a importância dessa reunião para a vida da nossa província E até mesmo da ordem, na questão da evangelização Primeiramente, é uma grande alegria recebermos o governo provincial Os guardiães, os coordenadores da província Das fraternidades da província aqui na nossa fraternidade E quanto aos objetivos do encontro, os objetivos do encontro, da reunião Na reunião serão abordadas questões administrativas, questões econômicas Mas penso que o foco principal do encontro deverá ser a reelaboração do projeto de evangelização da província Conforme as cinco frentes de evangelização que nós assumimos no nosso último capítulo provincial Então isso está sendo agora discutido Com a participação de todas as frentes de evangelização E esse projeto deverá ser oficialmente assumido por todos os frentes no próximo capítulo provincial O Senhor é o guardião dessa fraternidade São Boa Aventura E ao mesmo tempo o responsável por acolher os grupos que aqui chegam Que estão para fazer os encontros e retiros Então qual a expectativa, eu creio que é bastante, de acolher esse encontro dos guardiães Já está tudo preparado, quantos frades mais ou menos estão previstos para esse importante encontro A expectativa é muito boa, porque afinal é sempre uma alegria recebermos frades aqui em nossa fraternidade E uma ocasião para nós, frades, no processo de formação inicial Conhecermos melhor a província através e com esses frades que participaram deste encontro E também bom para que eles conheçam os frades que estão batendo as nossas portas E ingressando a nossa província hoje Então a expectativa é muito boa, sobretudo porque estaremos aqui reunidos Preocupados com a evangelização Como melhor vivermos o evangelho em fraternidade Sob a inspiração de São Francisco de Assis hoje Música Música Música